O Workplace foi implantado, se eu não me engano, em 2019. Eu ainda não tinha entrado na empresa e eu não conhecia essa ferramenta. Nas outras empresas que eu trabalhei, a gente ainda estava nos métodos mais antigos, né? Intranet, e-mail. Então, quando eu entrei na Hashway, eu dei de cara a Workplace, eu falei, meu Deus, né? Isso aqui é o paraíso da comunicação, porque a gente consegue, dentro de uma plataforma, unir todos os colaboradores da empresa. É claro que, depois eu vou entrar nessa seara, assim, de que realmente está todo mundo, não está? Mas, assim, a gente consegue colocar todo mundo dentro de uma plataforma e segmentar a comunicação por público ou por área de negócio. Como eu te falei, a gente tem muitas áreas de negócio na Hashway, para ela rodar, né? Desde loja, CCR, fábrica. Então, a gente consegue segmentar grupos. E aí, nesses grupos, a gente faz a comunicação assertiva para cada público, né? Então, assim, se a gente não tivesse essa ferramenta, ou as empresas que não têm, a gente sabe qual é o trabalho que dá de ficar buscando mailing, ou, enfim, na intranet, ou TV mural. A gente acaba fazendo um monte de canal de comunicação, sendo que, nesse ponto só, a gente consegue alcançar todo mundo. Então, a gente fala que democratizou a comunicação, realmente, dentro da Hashway. É uma ferramenta que ela dá voz e vez para todo mundo. Todo mundo pode postar, todo mundo pode comunicar. E aí, a gente, além desses grupos por área de negócio, a gente tem um grupo para a empresa toda, que é onde está esses 40 mil colaboradores. E aí, nesse grupo, a gente coloca as comunicações que são para toda empresa saber, né? Digamos assim, é COVID, é estratégia do negócio, é benefício. Tudo que é para a empresa toda vai nesse grupo. Então, o Workplace, ele veio para realmente juntar todo mundo. E a gente ouve muito feedback quando eu visito loja, quando eu converso com as pessoas deles se sentirem hoje mais pertencentes à empresa, né? Porque eles têm a notícia em tempo real, eles sabem o que está acontecendo. Eu sou de loja, mas eu consigo ver o que o CD está fazendo, o que a fábrica está fazendo. Então, realmente, a gente ouve esse feedback de pertencimento. E aí, é a ferramenta que veio para ficar.